Tem um tempo que eu não falo dele, hein? O Trimui Smart Pro é potente, tela HD grandona e o sistema de fábrica, que além de muito bonito, funciona muito bem. Como é de costume, quando o modelo é lançado, normalmente o software vem um pouco cru. Pensando nisso, a equipe Cizia 64 criou o CrossMix OS. A parte do OS deixa mais vistoso o projeto. Afinal, esse não é um sistema operacional de fato. Na prática, o CrossMix OS é um mega pack de configurações e aplicativos, que funcionam no sistema de fábrica. Esse é o ponto em que a equipe acertou em cheio, melhorar o que já era bom. Sejam bem-vindos ao Arcade Fan, Michael aqui. Hoje basicamente temos o Trimui Smart Pro e o Trimui Smart Pro. A diferença entre eles é que esse preto eu recebi da loja MacDII. Nele já vem configurado o CrossMix OS. O outro está com o sistema padrão. Eu fiquei pensando como é que eu faço um vídeo enaltecendo o trabalho e justificando o valor que é aparentemente mais caro nessa loja. Vou mostrar todos os recursos e no final vou fazer as contas, para te mostrar que mesmo em tempos de promoção no AliExpress, vale mais a pena adquirir um com a MacDII. O primeiro motivo para você adquirir um Trimui Smart Pro com essa loja, na verdade é uma pergunta que você deve se fazer. Quanto vale o seu tempo? Sabemos que para preparar um cartão de memória de qualidade com um sistema, por mais simples que seja o processo, ter todos os arquivos necessários para satisfazer as suas necessidades pode levar tempo. Encontrar, baixar, copiar para o cartão, para depois desfrutar disso. Estimo que leva por volta de 6 horas para você deixar tudo no jeito. O segundo motivo é cartões de memória. Os que vêm de fábrica não são legais, normalmente nem marca tem. De péssima qualidade e durabilidade, teve situações em que só de tirar arquivos desses cartões de memória, já corrompeu e todo o conteúdo foi perdido. Por isso tenho recomendado cartões Lexar direto da China, de lojas que comprei e nunca tive problemas. Esse portátil vem com cartão Sandisk original, lá você pode adquirir nos tamanhos 128 e 256 GB, coisa que é praticamente impossível de encontrar no Brasil. Eu diria que 100% dos anúncios que vendem cartões dessa marca, no mercado livre ou Shopee, são de falsificações. Se e quando encontrar cartões originais no Brasil, só confie na Amazon, vendida e entregue pela Amazon, ou na Pichal. Às vezes aparece por lá para você comprar. Se souber de outro lugar aqui no Brasil que vende esse cartão original, deixa nos comentários. Hoje para ter jogos nos seus portáteis, você passa por um teste de resistência e resiliência. Tem tanto site falso nesse meio, com fim de roubar informações, que pessoas sem familiaridade com tecnologia se sentem um pouco perdidas e sem confiança para se aventurar na procura dos brindes. Com esse produto você não terá que se preocupar com isso. É só ligar e jogar. Eu acho pouco provável, mas se algum jogo ou outro que você goste não vir no cartão, é só acrescentar dentro das pastas do cartão. Esse é um dos principais recursos para facilitar a vida com as personalizações. Troca de temas, troca da bootlogo, dá até para mudar o comportamento dos LEDs do joystick. Isso é legal porque dá para deixar os LEDs como indicadores de velocidade do processador, e até para a cor alterar conforme aumenta a temperatura do portátil. Recursos para transferências de arquivos via rede. Um dos mais legais que vem aqui é o Scrapper, que possibilita o download das capas dos jogos diretamente pelo portátil. Outro app que facilita muito é o OTA Update. Quando sair atualizações para o CrossMix OS, é só vir aqui para atualizar de maneira prática e rápida. Outro diferencial é o Portmaster, que já vem configurado, possibilitando baixar ports de jogos de PC para curtir aqui na tela do Trimbo Smart Pro. Tem vídeo do Portmaster aqui no canal, vou deixar aqui no card e na descrição, esse vídeo caso você queira saber mais informações sobre esse excelente recurso. Ainda nos apps, em System Tools, tem uma infinidade de configurações para o sistema. Em Emulators, temos opções super úteis para Auto Save e Auto Load State, habilitar ou desabilitar as molduras, Funções Resume At Boot, tão querida no Miomini Plus, que vem por padrão habilitada. Se durante o jogo você desligar o portátil, assim que você ligar novamente, o sistema volta exatamente onde você estava no jogo. Muito prático. Continuando em System Tools, temos a opção para detectar os jogos de Playstation compatíveis com DualShock. Ele configura o emulador para usar os analógicos e a vibração do portátil. Recomendo depois que habilitar aqui, retornar em Settings, em Volume e ajustar o Rumble para o nível 1. Alguns jogos de corrida podem ser irritantes à intensidade de vibração, por isso recomendo esse nível. Nessa última opção você consegue resetar as configurações do Retroach, caso você seja aventureiro demais e faça alguma cagada nas configurações do emulador. Tem diversas outras opções, tudo com nomes sugestivos, é fácil de entender o que tudo faz. Explore à vontade, qualquer dúvida é só chamar aqui nos comentários. É notável o quanto eles otimizaram as velocidades do processador para cada plataforma. No sistema de fábrica, é notável que mesmo em plataformas mais leves como o Playstation, o portátil esquenta mais do que no CrossMix OS. Lembrando que todo o aquecimento impacta diretamente na autonomia da bateria, então você vai ter uma ou duas horas a mais de bateria com o CrossMix OS. Eu não tenho termômetro para medir isso, mas conseguimos notar e medir isso ao deixar por volta de 20 minutos um jogo de Playstation rodando, e comparando os níveis de bateria antes e depois do teste. Eu deixei o volume no máximo nos dois portáteis, Wi-Fi e retroactivements habilitado. No final do teste, o que está com o CrossMix OS perdeu cerca de 5% de carga e o que está com o sistema de fábrica 7%. Constatamos nesse teste que o sistema padrão consome por volta de 30% mais bateria. Para eliminar a interferência no resultado por conta de uma provável versão diferente de hardware ou alguma coisa na bateria, troquei os cartões de memória e refiz os testes pelos mesmos 20 minutos. O resultado foi o mesmo consumo, 5% nos dois portáteis. Então, essa bateria no modelo que eu já tinha pode estar com a capacidade menor. Mesmo assim, ela conseguiu manter o mesmo nível de consumo de baterias novas usando o CrossMix OS. Comprovadamente, vai economizar bateria em relação ao sistema de fábrica. No sistema de fábrica, tem por volta de 35 plataformas inclusas. No CrossMix OS, absurdas 56 que já vêm preenchidas com diversos brindes dessas plataformas. Sem contar as quase 100 pastas que você pode alimentar com jogos e ter ainda mais. Claro que tem bastante coisa desconhecida, pelo menos pra mim. Mas dependendo da sua idade, você deve conhecer alguma dessas e vai ficar muito feliz de ver por aqui. Como você pode ver, temos uma infinidade de brindes. Conhecido também como Batatas, pelo Phil. Se não faz ideia de quem é ele, está perdendo o canal Controle com Phil. Tem muito conteúdo de qualidade e ele fala de uma variedade imensa de portáteis. Se inscreva e dê essa moral por lá. Comenta em qualquer vídeo dele. Phil, cadê as batatas? Nas plataformas, preciso destacar que na maioria delas, diversos títulos que saíram apenas no Japão foram incluídas traduções para o inglês. Não é o ideal, né? Afinal, nós aqui é BR, irmão. Mas já facilita e é uma ótima oportunidade pra você conhecer grandes pérolas que simplesmente foram esquecidas por conta da linguagem do jogo. No GVA, o ótimo hack de Pokémon Unbound. Muitas batatas de Playstation vêm inclusas no portátil. O mesmo não podemos dizer de PSP, Trimcast e Nintendo 64. Mas como eu disse, é só acrescentar na respectiva pasta do cartão de memória. Menção importantíssima. Vêm portes instalados. Particularmente eu não gosto de ver por aqui. Afinal, são jogos atuais, vivos comercialmente. E a grande maioria dos desenvolvedores são indies e sobrevivem disso. Então, só tô citando que tem, mas eu não acho legal vir. O projeto Portmaster é categórico. Não compactua com essa prática. O certo a fazer é adquirir os jogos nas lojas digitais antes de usufruir nesses portáteis. Alguns dos jogos mais amados foram todos organizados em coletâneas. Aqui na guia Best estão os jogos do Bigodulo, do Sonic, Tartarugas Ninja e da franquia Zelda. Estão todos nessa sessão. Atenção especial para a coletânea de jogos arcade vertical. Todos eles são abertos nessa disposição. E você pode se divertir aproveitando o máximo da tela. Eu acho isso aqui top demais. Um pequeno ajuste recomendável para você aproveitar o máximo da tela. Abra o menu avançado. Retorne uma vez com B. Mova para a direita. Em vídeo, depois Scaling. Veja que o aspecto está Core Provided. Altere para 1x1 par. Retorne uma, duas, três vezes. Acesse Kick Menu com o botão A. Agora em Overrides, selecione Save Content Director Overrides. Dessa forma, todos os jogos dessa coletânea sempre se ajustarão à tela com o aspecto original e sem anomalias na imagem. O Cross Mix é o verdadeiro diferencial aqui. O sistema de fábrica do Trimui é bom, mas o Cross Mix eleva a experiência de uso a outro nível. São tantos recursos que ficaria inviável abordar todos nesse vídeo. Mas o propósito era demonstrar por que essa é uma ótima opção para o seu Trimui Smart Pro. Algumas pessoas vieram nos comentários com dificuldades para criar cartões para esse portátil. Me perguntando se eu vendo o cartão. Não, e provavelmente eu nunca farei isso. Mas tem alguém que faz. Mesmo que você já tenha um Trimui Smart Pro, na Mac DOI você pode adquirir o cartão avulso. 128 e 256 GB. E o preço? Nesse momento, o portátil com um cartão de 128 sai por 99 dólares. Não é barato, mas pensando em você, falei com a loja e eles disponibilizaram um cupom de desconto de 16%. Amenize o valor, saindo por volta de 84 dólares. O cartão avulso de 128 sai por volta de 33 dólares com o cupom. Tem opção de 256 GB, caso você queira mais espaço para os seus jogos. O frete é grátis em todo o site. Importante citar que a loja não participa do remessa conforme. Então fiquem cientes, eles declaram um valor justo para quando chegar aqui no Brasil, você não tenha que pagar outro. Nesse daqui eu paguei essa taxa que você vê na tela. Somando tudo, esse é o valor total desse portátil pronto para jogar. Comparando com preços atuais do Trimui Smart Pro no AliExpress, você vai pagar quase o mesmo no portátil, um cartão de memória Alexar de 128 GB, tirando o tempo que você vai perder configurando tudo. Mesmo em tempos de promoção, a diferença que você terá de valor justifica todo o trabalho pela Mac DOI em parceria com a SirWish. Por isso eu disse que é mais negócio adquirir com eles. De qualquer forma, o que eu sempre prezo por aqui é o melhor para o seu bolso. Produtos com ótimos preços são bem-vindos, mas quando falamos de utilidade e custo-benefício, nem sempre o preço baixo acompanha. Agora se você já tem um cartão bacana em um Trimui Smart Pro, não perca tempo. É só baixar o sistema CrossMix OS no link que eu vou deixar na descrição. Formatar o cartão em FAT32 com rufos e descompactar os arquivos dentro desse cartão. A diferença é que vem limpo de brindes ou batatas, como preferir. Obrigado Mac DOI pelo contato. Gostei muito dessa cor do Trimui Smart Pro e de tudo que ele é capaz com esse cartão recheado. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se esse vídeo foi útil, deixe o seu like e o hype. Se gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e ativar o sininho. Assim você recebe notificação sempre que sai vídeo novo por aqui. Obrigado aos membros do canal. Se você quer receber os vídeos de forma antecipada, faça como eles. Com menos de R$3 por mês, você tem esse benefício. De quebra, contribui com a aquisição de novos itens como os que você viu hoje. E consequentemente, mais vídeos como esse. Na tela eu deixei a playlist completa dos vídeos desse portátil. Deixei também um vídeo especial. Eu espero que você goste. Eu sou o Michael, você está na Arcade Fan. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.